No pain, no game, never stand down, made our own way A chance de cair uma elite é de uma em mil, talvez, talvez menos ainda a chance seja Tipo, caiu duas, então eu fiquei bem ansioso, né, e um pouco com receio também dessa notícia, né Deixa eu só, antes de abrir aqui, deixa eu conferir que eu esqueci de olhar Se já liberou aqui na loja da guilda, não, ainda não, faltou uma hora ainda Tá, então vamos lá Vamos começar vindo os pacotes, vamos começar vindo lá de trás e a gente deixa o elite por último, né Vamos pegar aqui esse pacote de subida de nível Vamos ver se vem alguma coisa boa E nada de bom Deixa eu só abaixar o volume aqui, cara, que isso aqui tá estourando no meu ouvido Beleza, vamos lá Pacote presente diariamente, vamos ver se sai alguma coisa boa aqui Eu acho que realmente os bons, bons, vai ser da novidade, o diário e talvez o elite venha alguma coisa útil, né Vamos ver o que veio aqui Nada Ou uma lendária Ou elite, 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 elite Um coelhinho, o que eu quero com o coelhinho Tá, vamos lá Nada de novo, nada de útil Ok Opa, mais uma lenda Ou louco, olha só Veio Veio o espírito vivo Vamos lá E Uh, bastão mágico É, não é de se jogar fora não Eu já tinha um Né Ou dois Não, eu já tinha um Não é de se jogar fora não Opa, mais uma lendária Ou elite E Tá, esse aqui não me interessa Realmente não me interessa Certo, nada de útil E Mais nada de bom Pelo menos veio três lendárias já, né Cara, já deu um Não tá sendo completamente inútil Vamos lá Pacote da temporada lendária Da temporada passada de junho E Nossa, não veio Nossa, mano Não veio nada Nada de bom Tá, vamos lá Ahn Abri esses dois pacotes da academia E Não veio nada Que droga Tá Ahn Agora sobra aqui Vamos abrir o pacote clássico Aqui também provavelmente não vai vir nada De Oh Oh Vamos ver o que que veio Ah, uma Excalibur branca, velho O que eu quero com uma Excalibur branca Tá, vamos lá Temos os Diários Da novidade E o elite O elite vai ficar por último Vamos começar pelos diários, né Vai que a gente tira Também uma elite No No diário, né Cara Tá Nada Não vou nem olhar o resto, velho Nada Opa E Ah, Banshee, velho O que que era Banshee Opa Mais uma O que que eu quero com isso, velho Opa Viu, olha só Uh, a lendária nova O amuleto dos elementos Legal Legal Não precisa fazer ela Nem ia fazer também Mas já deu pra desbloquear Nossa, velho Caraca Não, tem que vir uma elite agora Mais um Mais um bastão mágico, velho Agora não veio nada Droga E Uh Duas Duas, duas, duas Agora eu fiquei empolgado Peraí que agora Agora, agora Nossa, eu fiquei empolgado E Tá E Ah, velho Nada, velho Nossa Ó, mas veio essa armadura do nobre aqui Ah, mas ela dá um de chute físico E um de chute mágico Nem é tão interessante assim Tinha sido uma elite Mas pelo menos veio duas Duas lendárias azuis, né Estão vindo de acordo com o nosso deck Pelo menos Tá Nada Nada Ah, essas viradas sempre dão aquela agonia Nossa, mais um Nada 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 Ah, nada Olha só Nada Opa Mais uma virada E Ah, velho O que que eu quero com uma sniper Tudo bem que tipo É uma lendária muito boa Tipo Talvez uma das melhores lendárias Pra amarelo E talvez pra quem joga de verde Ou até no azul Mas Não me interessa tanto assim Vamos lá Pacotes da novidade 14 pacotes da novidade Vamos ver o que que vem aqui Nesses 10 primeiros Nada E o último aqui Nada também Tá, vamos lá Temos 3 pacotes elites Acho que a chance De cair Uma elite Aqui Ela é tipo Minúscula Zero Mas eu realmente Quero tentar E eu quero descobrir Se vai vir alguma coisa Eu não vou nem olhar Cara Vocês já viram aí Se veio alguma coisa Nada Nossa Eu virei aqui O celular com Uma aflição Cara Uma agonia Ah, cara Não veio nada Veio nada 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 Podia ter comprado Mais um pacote elite Né Pá, droga Então agora Galera Como eu falei Como prometido Vamos rodar aqui O vídeo do Eric Eric É, o Eric Que mandou O vídeo dele Abrindo os pacotes Vamos ver se ele teve Mais sorte que a gente Ou menos sorte que a gente Ou a mesma sorte que a gente Então Já vou abrir o vídeo Aqui pra vocês Bom galera Estamos aqui agora Com o vídeo do Eric Aqui que ele me mandou Vamos ver se ele teve A mesma sorte que a gente Ou não Né Eu, se eu não me engano Aqui ele tem Menos pacotes que a gente Ele tem 74 normais 28 do novidade E 4 elite packs A chance dele Do pacote elite Ele dele era maior Que a nossa Né Era 1 a cada 23 Vamos ver Vamos ver se tá Pacotes elite Vamos ver se vem Alguma coisa Tá Nada Também Tá que nem eu Nada Nada Também Puta Que droga Eu sou Todo mundo assarado Ninguém tá na lista Acho que de favor Esse tipo Mudar de guilda A gente começa a ganhar Coisa diferente Nada também Nada Meu Eric Pô Eric Eu achei que eu fui mal Opa Coisa boa Coisa boa O que que veio E Pum Monstro de pedra Cara Meu Pareceu Curiosamente Se for analisar O Eric Ele joga de azul Também Se eu não me engano Tipo Também tirou lendária É só azul Porra Só Só as lendárias Que são da nossa facção Cara Interessante Vamos avontar o deck vermelho E ver se saiu o Garuda Das elites Vamos ver aqui O que que veio No tomate da novidade Do Eric Não veio nada Aqui também Essa primeira parte É Não veio nada Legal Aqui também Não veio nada Veio uma É uma épica Ali Aquela interessante Mas pena Que é no branco Veio ela No vermelho Agora E acabou Não veio Uma nada De bom Vamos lá Vamos pros pacotes As elites Do Eric Vamos ver se ele Vai tirar Alguma coisa Boa Tomara Torcendo Vamos ver se vai Tirar um Garuda Tirar um Garuda Já Meu Deus E Nada também Meu que droga Cara Tamo junto Só Guerreiro aqui Não tirando Carta boa E era isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Se não for inscrito Tamo junto galera Falows E fui